A Multilaser lançou recentemente o Phablet M5 3G, um híbrido entre smartphone e tablet que o Tecmundo avaliou e mostra agora o resultado para você. Se você busca espaço na tela, não há do que reclamar do M5 3G. Ele oferece 5 polegadas, o suficiente para aproveitar bem a web, jogos e aplicativos diversos no seu aparelho. Além disso, ela responde bem aos toques, o que significa navegação sem grandes problemas. Por falar em navegação, este aparelho é capaz de realizar o básico sem dificuldade. Você usa redes sociais, YouTube e outros aplicativos do tipo, sem complicação. Jogos básicos e mais avançados como Angry Birds, Need for Drift e Shadowgun não sobrecarregaram o processador dual-core de 1 GHz durante nossos testes. Outro destaque do M5 3G é o suporte para dois chips, um recurso muito bem-vindo para boa parte do público brasileiro de smartphones. Um dos principais problemas do M5 3G está na anatomia. O aparelho é grande e difícil de ser segurado com uma mão só. Essa ação fica ainda mais difícil por causa do acabamento, com lateral lisa e tampa traseira de plástico, o que pode ocasionar alguns acidentes durante o manuseio. A experiência com a tela do M5 3G pode ser bem controversa. Apesar de ser espaçosa e capacitiva, ela apresenta graves problemas de visualização. Quanto mais lateral é o ângulo da visão, mais difícil fica de ver a tela, que reflete mais luz e tem mais perda considerável na fidelidade das cores. Além disso, o fato de reproduzir vídeos em apenas 480p, ou seja, nada de alta definição, é outra falha grave. O kit do aparelho é outra característica que deixa a desejar. Ele conta com uma película protetora para a capa, cabo para transferência de dados e recarga da bateria, e ainda um fone de ouvido. O fone é o que decepciona, pois não é capaz de reproduzir sons com qualidade, lembrando aqueles fones de ouvido descartáveis comprados de um camelô. Apesar de trazer câmera frontal, o M5 3G peca muito na qualidade de todo o seu aparato de câmera. Ele deixa a desejar tanto na questão da qualidade das fotos apresentadas, quanto na parte física do dispositivo, com sistema de zoom falho e sem suporte para fotografar em macro. Mas a pior característica do M5 3G é o preço. Ele tem valor sugerido de R$ 900, mas pode custar ainda mais dependendo de onde você procura. Isso coloca em uma faixa de preço semelhante a de aparelhos como o Galaxy S2 e Xperia Arc S, dois smartphones com telas menores, mas configurações bem superiores à do M5 3G. A impressão que fica é que a única vantagem do M5 3G em relação a smartphones da mesma faixa de preço é somente o tamanho da tela. Se comparado com outros híbridos, como o Galaxy Note ou o Optimus VU, o aparelho ganha no preço, mas perde em todas as demais características. Quando a comparação é feita com um smartphone simples com valor próximo ao do M5 3G, o aparelho da Multilaser perde por oferecer menos desempenho, custando quase o mesmo preço. Quem sabe, se ele custasse a metade do preço atual, a avaliação tivesse sido bem diferente. Mas você pode investir R$ 900 em um aparelho bem mais capacitado do que este. Confira a análise completa no Tecmundo e até a próxima! O que você pode assistir? O que você pode investir no Tecmundo e ir Ethereum deوم para o menos 2010? Obrigado.